olá meus amigos e aí tudo bem com vocês os caros e amigos que acompanham o canal aí fizeram suas inscrições vocês não são somente inscritos como também são meus amigos embora nós a maioria nunca tivemos presencialmente né mas eu considero vocês como amigos e hoje eu quero falar de duas abelhas espécies de abelhas que eu tenho aqui no meu niponado estou aqui no meio do meu niponado não sei se vocês estão vendo elas agitadas voando aí eu quero falar da jatai a jatai ela produz um pouco mais de mel e a outra que eu quero falar é a mirim plebeia doriano então a jatai produz uma quantidade mais de mel e mel dela excelente contra sintomas gripal aumenta bem aí a imunidade do corpo né então é excelente esse mel para o nosso consumo e além de ser saboroso né ele tem outros benefícios como para pele também e algumas doenças nos olhos com uma catarata né então pessoal já já nós queremos aí aproximando-se a flora e a primavera temos teremos mais mel para consumo aí né e tem nossos amigos aí também é um canal no youtube tem aí essas abelhas também então a gente cria ela por né que ela produz o mel e também vai preservar as espécies né já a mirim plebeia doriana ela produz um pouco menos de mel é bem escasso mel mas ela ela é tão trabalhadeira quanto a jatai e elas são muito muito bonitas acho muito interessante o formato dessas abelhas né estamos aqui no meio do meu niponado jardim aqui estão escutando aí os cantos da dos periquitos aí né cheio de passarinho aqui é aquela calopsita também né então as cenas a seguir é nós vamos ver aí é os ninhos das abelhas é mirim plebeias e também das jatais trigunas né então pessoal é abraço pra vocês todos deixe seu like não se esqueça de inscrever no canal sucesso pra todos deus abençoe a todos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto